Os 100 anos da BMW estão a ser assinalados com uma exposição temporária no Museu do Caramulo. Motos e carros da marca, todos de proprietários portugueses, podem ser vistos no museu. Porque este ano a BMW celebra 100 anos de existência. Foi uma marca que começou relativamente tarde. Acho que se pode dizer que é uma das principais marcas, ou das mais importantes atualmente internacionalmente, que ainda vai, ou está a celebrar os 6 anos, ou que ainda havia a hipótese de vir a celebrar os 6 anos, porque todas as outras começaram muito mais cedo e essas datas já foram celebradas há uns anos atrás. E, portanto, resolvemos montar esta exposição para comemorar esta importante data de uma importante marca e reunir o que havia em Portugal mais representativo da marca, tanto de motos como de automóveis, porque a marca começou em 1926, com a produção de motos, e por isso achámos importante ter aqui um pouco dos dois. E assim o conseguimos fazer, e assim fizemos esta exposição, que estará agora em exposição aqui no Museu do Caramulo até ao dia 30 de outubro. Há algumas histórias curiosas sobre os veículos expostos. Temos aqui um BMW 635 que foi utilizado pelo Manoel Fernandes, que era um piloto de Vila Real e um dos grandes pilotos nos anos 70 e 80. Temos uma moto militar do regime nazi, foi muito interessante também conseguir dar esse lado à exposição, ou seja, não ser só veículos desportivos ou familiares, mas também ter aqui um veículo com uma característica militar. Alguns já sabíamos onde é que estávamos, onde é que eles estavam, quem é que os tinha, mas não vou dizer que não foi difícil, porque alguns de nós queríamos, os donos não estavam com muita vontade de os emprestar. Mas vale-nos ser o Museu do Caramulo e termos este peso da nossa história. É um museu que existe desde 1953, desde 1959, com uma exposição automóvel nos seus edifícios. E com algum jeito e com alguma persistência foi possível reunir aqueles que achámos, que eram os carros mais emblemáticos e as motos mais emblemáticas, para ter aqui expostos. A exposição está patente ao público. Até ao próximo dia 31 de outubro.